Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frederico Aranha e hoje quero te apresentar a ITIL 4 em até 10 minutos. Então se você ainda não sabe o que é a ITIL 4, quais foram as principais modificações no framework ITIL, eu vou te apresentar agora. Vem comigo que eu já começo falando sobre as quatro dimensões do gerenciamento de serviços de TI de acordo com a ITIL e você vai notar que no coração das quatro dimensões nós vamos ter o que? Valor. E esse é um dos maiores focos da ITIL 4. Valor. E nós temos então quatro dimensões aqui. Primeiramente, organização e pessoas, depois em segundo lugar, informação e tecnologia, em terceiro lugar, parceiros e fornecedores e em quarto lugar, fluxo de valor e também processo. Então note que aqui a gente já tem uma modificação muito importante que é colocar o valor no coração da ITIL e também falar no quarto pilar, na quarta dimensão sobre fluxos de valor juntamente com o processo. Nós vemos na ITIL 4 uma mudança de foco. Ao invés de focar em processo, focar em valor e você vai ver como fazer isso nos próximos instantes. E ao redor dessas dimensões, das quatro dimensões, nós temos o PESTL, que são fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, legais e também ambientais. Agora eu vou te apresentar no próximo slide uma das grandes mudanças da ITIL 4, que é o sistema de valor de serviço, o Service Value System. E ele vai pegar uma oportunidade, vai processar, vai transformar essa oportunidade em valor. Mas como é que ele vai fazer isso? Vai fazer isso a partir da cadeia de valor de serviço. E para realizar essa transformação de uma oportunidade ou de uma demanda em valor, a gente vai empregar práticas e atividades. Só que essa cadeia de valor de serviço, no coração do sistema de valor de serviço, é circundada por princípios norteadores, governança, na parte superior, e na parte inferior, por práticas e melhoria contínua. Agora eu vou te apresentar um pouquinho desses elementos. Vamos falar sobre os princípios norteadores. Nós vamos ter como princípios norteadores da ITIL, e eles vão servir para realizar o alinhamento entre a ITIL e frameworks de governança, outros frameworks também, e a própria adoção da ITIL vai se basear nesses princípios. E eles são foco no valor, entender como que o nosso cliente vai usar o serviço, e cocriar valor, e aqui eu tenho uma palavra-chave na ITIL 4, cocriação de valor. A gente também tem o princípio começar onde nós estamos, a gente não vai jogar nada fora, algumas coisas talvez sim, mas a gente não vai começar do zero. Vai trabalhar de maneira ágil, progredindo de maneira iterativa e com feedback. Vai buscar sempre colaborar e promover visibilidade para facilitar a adoção de novas práticas. Vai buscar manter a abordagem de gestão de serviço de maneira simples e prática também, para trabalhar melhor a adoção, e vai otimizar, e depois, só depois de otimizar, automatizar os serviços de TI. Então esses princípios, eles têm muito mais, a gente tem muito mais para falar sobre eles, talvez você fique com algumas dúvidas, é natural, eu estou tentando te dar uma visão geral agora. Então a partir desses princípios, a gente pode falar sobre governança em relação à ITIL 4. Com esses princípios, a gente consegue alinhar a ITIL ainda a outros frameworks de mercado que sejam aderentes a esses princípios. E a sua própria organização também vai ter que aderir a esses princípios. E quando eu falo em governança, eu estou falando de uma maneira de manejar, de conduzir uma organização por meio de processos ou práticas. Então o ITIL tem que estar alinhado a qualquer framework que seja utilizado e que seja aderente a uma visão mais ágil de gestão de serviços, de projetos e de negócios. E a governança, então, pode ser empregada, adotada, por exemplo, a partir de um framework como COBIT. Só que a ITIL não é governança, a ITIL é gerenciamento de serviços. Por isso a gente não encontra no framework um grande detalhamento sobre governança, a não ser uma indicação sobre alinhamento. E a gente pode resumir, inclusive, essa parte da apresentação aqui, e ir falando nisso, sobre a governança em ITIL 4, que é um esforço de alinhamento com outros modelos. Agora eu chego, de fato, ao coração da ITIL 4, que é a cadeia de valor de serviço. E por que ela é tão importante? Porque a cadeia de valor de serviço, ela vai substituir quem? O ciclo de vida, os estágios do ciclo de vida do serviço que a gente tinha na ITIL até a edição 2011. A gente tinha aqueles cinco estágios, você lembra? Começava com estratégia de serviço, depois ia para o desenho do serviço, transição do serviço, operação do serviço, e tudo isso circundado pela melhoria contínua. E a gente tinha, dentro desses estágios, também os processos de gerenciamento de serviços. Só que isso tudo foi, então, removido. Tudo não, porque a gente ainda vai ver muita coisa, principalmente as práticas que hoje substituíram os processos, tem e se alimentam muito nos processos que nós tínhamos até então. Então, o Service Value Chain, ou a cadeia de valor de serviço, é o novo coração da ITIL, substitui o ciclo de vida, os estágios do ciclo de vida do serviço, e vai ser composto por quem? Por atividades. Então, a demanda, ela surge, e ela vai ser tratada a partir de uma série de atividades, começando com o Engajar, ou Engage, e depois nós vamos ainda encontrar outras atividades no Service Value Chain, que é esse novo coração pulsante da ITIL, e que vai transformar a demanda em valor. Nós temos atividades como Engajar, Planejar, Melhorar, Obter e Construir, Desenhar e Transicionar, Entregar e Exportar, até que nós temos também ali os serviços e o valor finalmente gerado. Então, essas atividades, elas buscam remover a noção de que a ITIL era, de alguma forma, prescritiva, mesmo que isso estivesse claro em todas as publicações. Porque aqueles estágios, aqueles ciclos, ou melhor ainda, os estágios do ciclo de vida do gerenciamento de serviço, eles davam esse entendimento. Eles davam a noção de que uma coisa é estratégia, outra coisa é desenho, outra coisa ainda é transição. Com essas atividades, ao invés daqueles estágios, a gente tem, sim, aqui ainda, não dá para dizer que não é um modelo, porque é ainda um modelo, ele não é totalmente aberto, mas a gente tem mais liberdade quando encarando essas atividades, como, por exemplo, Design and Transition, a partir de uma nova perspectiva, que é a perspectiva das práticas. Então, as práticas no gerenciamento de serviços de TI, a partir da ITIL 4, substituem os processos e têm o objetivo de flexibilizar o gerenciamento de serviços. Nós vamos ter três categorias de práticas na ITIL. General Management, Service Management e Technical Management. Isso aqui não representa nenhum estágio no ciclo de vida, é só uma categorização das práticas. Em General Management, você vai ter prática de gerenciamento de portfólio. Em Service Management, você vai ter práticas de gerenciamento, por exemplo, de incidentes. E você vai ter em Technical Management ainda, o gerenciamento do desenvolvimento de software. Existem muitas práticas, eu não vou falar sobre todas, e você pode notar já que essas práticas parecem muito com os processos, não é? Pois é, parecem e realmente são. Só que, como é que funciona isso dentro da perspectiva da ITIL 4? Como é que uma prática se relaciona com as atividades dentro da cadeia de valor de serviço? Então, nós vamos ter o que? Um fluxo de valor, ao invés de um foco no processo. Então, o meu foco vai ser identificar, mapear, os fluxos de valor dentro da minha TI. Eu vou ter a demanda surgindo, como, por exemplo, ajustar um aplicativo dentro do ambiente, ou ainda dentro dos sistemas e dos serviços oferecidos para aquela organização cliente, eu posso ter que aplicar um fixe em um determinado aplicativo, uma correção. Beleza! Aqui eu tenho um fluxo sugerido pela Classin, no seu Service Desk, Gira Service Desk. E você vai encontrar, inclusive, essa publicação lá no site da Classin e do Service Desk. Você vai, por exemplo, receber a demanda, e aqui eu tenho o item de número 1. Você recebeu a demanda por aquele fixe, a partir, por exemplo, de uma atividade de um cliente ou de um usuário que não estava sendo realizada com sucesso. Você fez, então, no item 2, o suporte daquela demanda. Depois, você construiu o seu fixe, no item 3, o Obtain and Build. No item 4, você fez o design e também a transição. E no item 5, você voltou para o Delivery and Support e entregou aquele fixe, aquele ajuste naquele aplicativo, naquele serviço, entregando, assim, valor. E o que nós temos aqui, então, é mais do que um processo, mas é um fluxo de valor. Então, note que nós não queremos mais, nas organizações com ITU 4, mapear processos e ter um livro cheio de processos ou ainda uma área de qualidade só focada em processos. A gente quer ter o quê? Fluxos de valor mapeados. E esses fluxos de valor são o novo foco da ITU 4. E ainda nós vamos ser a melhoria contínua circundando todas essas atividades, não é? Como nós vamos ter também os princípios norteadores. Então, a grande mensagem aqui, qual é? É que o foco mudou de mapeamento de processos para mapeamento de fluxo de valor. Quais são os fluxos de valor do seu negócio? Então, esses fluxos de valor vão conectar, por exemplo, as atividades do Service Value Chain com as práticas da ITU 4. É isso. Eu espero ter conseguido te ajudar. E a minha meta foi atingida. Em menos de 10 minutos, eu falei sobre os principais conceitos da ITU 4. Um grande abraço. Eu te vejo na sala de aula. E manda aí suas dúvidas. Eu sei que você deve estar com várias. Tchau, tchau.